Olha o passo da Ema Lailô, lá no meu sertão, Lailô Todo o passo avô, só a Ema não, Lailô Olha o passo da Ema, Lailô, lá no meu sertão, Lailô Todo o passo avô, Lailô, só a Ema não, Lailô Tio, 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 toma mil passos, toma mil passos, toma mil Tio, 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 tio Toma mil passos, toma mil, toma mil passos Olha o passo da Ema, Lailô, lá no meu sertão, Lailô Todo o passo avô, Lailô, só a Ema não, Lailô Olha o passo da Ema, Lailô, lá no meu sertão, Lailô Todo o passo avô, Lailô, a Ema não, Lailô Tio, 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 tio Toma mil passos, toma mil passos, toma mil Calma, agora chegou a hora de você que tá em casa dançar a Ema Tá com saudade? Tá? De carnaval? Do carnaval, tá? Eu também Então, vem, vem com a gente Isso, baixando, faça o sofá, a cadeira, o tamburete Tamburete, só que sabe, sou eu e vocês Vamos embora Né, Deusa? Vai Bora Tio, 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 tio Toma mil passos, toma mil Toma mil passos, toma mil Eu vou aí Aí Pertinho de vocês Isso Bem na lente de casa Já dançou a Ema Não sabe dançar a Ema Aprendeu agora, né? Bora 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 Isso Afastou tudo? Afastou? Agora pode Bora 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 Tio, 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 tio Toma mil passos, toma mil Toma mil passos, toma mil Em cima da minha orquestra Vai, 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 vai Yeah Viva o Ema! Viva o Ema! Viva o Ema! Viva o Ema!